Você vai ver nesta edição em Teoflotone, estudantes já percebem mudanças na rotina escolar de muitas instituições de ensino pela cidade. Em Governador Valadares, Polícia Civil se organiza para fazer a reconstituição de um assassinato em que a vítima pode ter morrido por engano. Esse crime aconteceu no mês de outubro do ano passado, no bairro São Cristóvão, aqui na cidade. A Operação das Polícias Civil, em parceria com os militares em uma cidade da região da Zona da Mata, é o cerco se fechando contra o tráfico de drogas. E a Prefeitura de Mantena, no Vale do Rio Doce, se pronuncia sobre o caso suspeito de raiva humana em um paciente. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record